No vídeo de hoje você vai ver como dois ladrões facilmente levaram a arma e o colete de uma vigilante. Será que ela deu mole? Vamos ver? Vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. E como eu recebi esse vídeo aqui de uma vigilante que perdeu a sua arma e o seu colete ali para dois ladrões que chegaram e renderam ela com certa facilidade, digamos assim. E aí a pergunta que está na internet, essa foi a pergunta que eu vi na internet. Será que vigilante feminino pode trabalhar sozinho, assim, armado, num parque igual aquele que a gente vai mostrar o vídeo aqui? Bem, a minha resposta para isso é que vigilante não tem sexo, cara. Depois que botou o uniforme ali, homem ou mulher, é a mesma coisa. Só que tem que ter os mesmos cuidados. Independente se é homem, se é mulher, se você estiver atento, você tem mais chance de ter êxito e não perder a sua arma como foi perdido aqui. Vamos ver o vídeo? Para não ficar nas minhas palavras, vamos fazer a análise do vídeo. E antes de você ficar criticando aí, ah, agora é fácil ficar apontando erro dos outros. Aprenda uma coisa. A pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. A pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. E o idiota não aprende com porcaria nenhuma. Então vamos ver se a gente aprende alguma coisa aqui hoje? Vem comigo. Vamos aqui para a tela do meu computador. Bem, antes de eu passar o vídeo aqui, dá para entender que eles estão num parque, né? Tem aqui um desenho aqui de uma onça, né? Acredito que seja um parque que tenha animais, o pessoal vai lá para passear. Você vai ver que no começo do diálogo aqui é questionado, ah, está fechado. Eles fingem estar interessado em passear ali no parque, né? E começa a questionar ela que está fechado, que tentaram fazer a inscrição. Alguma coisa assim você vai ver aqui no vídeo. Vamos lá. Está fechado? Olha, vamos aqui analisar aqui para o nosso aprendizado. Ela está sozinha. Eles estão em dois. Ela se aproximou mais ainda. E ela colocou as mãos para trás. Mão para trás, tá? Difícil dela ter uma reação aqui se o cara puxar uma arma aqui. Ela está com a mão para trás. Tem que estar alerta. Ela deveria ter se afastada de longe mesmo. Já falar, está fechado, guerreiro. Não, não é que não. Está fechado, beleza? E não dá conversa, cara. Porque são dois. São duas pessoas, né? E ela sozinha. Então, não tem que dar muita conversa, cara. Não é nem questão de você ser arrogante. É a sua vida, tá? Você vê que ela se aproxima, ó. Ela está aqui, ó. Se aproxima um pouquinho mais, ó. Era para se afastar, ela se aproximou. Daqui mesmo da porta. Está fechado, guerreiro. Volta outra hora. Não, está fechado. Pronto. Vai lá, tranquilo. Mão para trás. Confiando que está tudo certo. Você vê que enquanto esse cara está conversando com ela, esse aqui está observando se tem alguém ali para dar suporte para ela, se tem mais vigilante. Olha como é que ele está em alerta, ó. E ela não está percebendo isso, ó. Vou voltar aqui para você ver que ele sai, ó. Vem, olha para um lado, olha para o outro. Está estudando o terreno. Então, eu entendo que o salvo, se eu me deu para dar um ciclo, aí eu me importava o meio, quando eu estava escuro, acho que não estou escuro. Não é que ele chegou a pagar as taxas? Exato. Você pode pagar as taxas? Não. Eu tenho que pagar as taxas. Não. Eu não sei. Eu posso pagar as taxas. O áudio está bem baixinho, mas dá para ver que eles têm um diálogo, né? Virou as costas. Deu as costas tranquilamente. Perdeu. Aurimar? Aurimar? Agora, não tem como a Aurimar fazer mais nada para ajudar. Olha a inocência da vigilante. Baixou a cabeça, gente. Cabeça baixa, ó. Baixou a cabeça. Muita tranquilidade. Cabeça baixa. Vira as costas para os dois. Entra na guarita. Muito confiante que nada vai acontecer. Já era. Você nunca pode confiar. Sempre tem que desconfiar de todo mundo. Nunca dê as costas, guerreiro. Então, guerreiros, a questão não é se é vigilante feminino, se é vigilante masculino. A questão é estar em alerta. Não pode dar as costas para ninguém quando você está trabalhando. Quanto mais um local desse que acredito que seja bem distante. Ele está fechado. Não tem ninguém ali. O vigilante está fazendo a segurança ali. Eu sei que está fechado porque, no diálogo, eles queriam, entre aspas, visitar o parque. Ela informa que está fechado e tudo mais. E ela simplesmente, trocando ideia com eles ali, pegou essa confiança, baixou a cabeça e virou as costas para ele. Foi onde ela perdeu. Se ela estivesse em alerta ali, mostrando uma postura que poderia trazer alguma reação para eles, certamente eles não iriam tentar. A primeira coisa que eu deveria ter feito ali é já chamar o apoio ao colega no rádio. Fique em QRV aí que tem dois QRA aqui na portaria. Para o cara já ficar em alerta e se aproximar. Ela aqui e ele, mais distante ali, copiando. Mas não. Então, atendeu os dois e virou as costas. Nitidamente aqui, você percebe que caiu-se na rotina. Ela perdeu pela rotina. É um parque. Vai muitas famílias, pessoas querem passear, querem conhecer. O cara engabelou legal ali na conversa, que queria, que entrou no site, que queria muito entrar e conhecer o parque. Então, caiu-se na rotina daquelas pessoas de família que entram ali no parque e tirou aquele alerta que todo vigilante tem que ter. Logo quando eu entrei na área de segurança privada, eu aprendi uma coisa que eu levei para sempre comigo. Sempre desconfie de tudo. Espere sempre o pior. Porque se vier o melhor, você está no lucro. E nesse caso aqui, veio o pior. E ela não estava esperando nada. Ela estava tranquila demais. Graças a Deus, não aconteceu nada com ela. Ela deu para ver aqui, aparentemente. Ela saiu ilesa. Foi só bens materiais. Mas não é interessante que o vigilante perca a sua arma. Não pode ser fácil assim. Não pode ser. Então, a questão não é se é vigilante feminino ou masculino. Tem muito vigilante masculino também que não se atenta a esses detalhes de ficar em alerta, de desconfiar de todo mundo. Então, não dá para trabalhar nessa inocência toda. Perdeu pela inocência. Perdeu pela inocência de ficar tranquilo, batendo um papinho aqui, bem descontraído, balança a perna. Você vê que ela está bem à vontade. Não estou criticando a gente, mas você vê... Mexe a perna. Você vê corporalmente, você percebe que ela está bem à vontade. Virou as costas. Perdeu. Infelizmente. E o Aurimar, coitado, que estava lá no fundo... Vem, Aurimar. Agora não dá para Aurimar fazer mais nada. Mas e aí? Agora eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui embaixo, qual é a sua opinião. Onde foi o erro? Ou não teve erro? Isso acontece? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha que aconteceu aqui? Onde foi o erro? O que poderia ter sido feito? Use aí o seu conhecimento de segurança privada para a gente poder fazer um estudo desse caso aqui e ajudar cada vez mais profissionais de segurança privada. Faça a sua contribuição. Comente aqui embaixo o que você achou, o que poderia ter sido feito. Beleza? Também não deixe de dar o seu like aí, que isso é muito importante. Dá o seu like aí. Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp aí, para as pessoas também poderem dar a sua opinião. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder, e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Até a próxima!